Acidente com caminhão que transportava porcos fecha trecho da BR-381 em João Monervade. Segundo o PRF, duas pessoas tiveram ferimentos leves. Imagens que circulam nas redes sociais mostram que alguns animais caíram na pista e não resistiram ao acidente. Assisto agora em Últimas Notícias. Um acidente envolvendo dois caminhões interditou, na manhã deste sábado, dois, um trecho da BR-381 em João Monervade, na região central de Minas Gerais. Um dos veículos transportava porcos. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, PRF, o acidente aconteceu na altura do quilômetro 352 e deixou duas pessoas levemente feridas. Imagens que circulam nas redes sociais mostram que alguns animais caíram na pista e não resistiram ao acidente. Às nove horas e cinco, a PRF informou que equipes trabalhavam no local para destombamento dos veículos e retirada dos animais da pista. A rodovia foi liberada no início da tarde. Se inscreva para acompanhar a cobertura desta e de muitas outras notícias. Veja também essas outras notícias que podem ser do seu interesse. E até a próxima. E até a próxima.